Nós, em primeiro lugar, queríamos cumprimentar o Sr. Vice-Almirante por ter assumido hoje e perante nós a coordenação da Task Force. Nós sempre dissemos que esta coordenação não poderia ser feita a tempo parcial, exigia um grande espírito de missão e queremos aproveitar esta oportunidade para lhe desejar sorte, porque a sua sorte é também a nossa sorte e a sorte dos portugueses. Depois, dizer-vos que há um indicador positivo desta reunião do Infarmed, que é o de que se verifica de facto uma desaceleração da curva. É um indicador positivo que nos dá alguma esperança para o futuro. Mas, de qualquer modo, há factos que devem ser evidenciados e um deles é do erro que foi cometido pelo Governo, um Governo frouxo, que ao não ter tomado as medidas melhores atempadamente, apesar de corrigidas, levou a que esta situação tivesse chegado ao ponto a que chegou. Em terceiro lugar, dizer-vos também que tiramos desta reunião algumas certezas. E a primeira delas é a de que o Partido Social Democrata apresentou um conjunto de propostas a seu tempo, com sete eixos fundamentais para o combate à pandemia, e verificamos hoje que um conjunto de epidemiologistas vem referir exatamente o conjunto de propostas que o PSD, a seu tempo, há muitos meses, apresentou e em relação aos quais o Governo não olhou, não viu, foi cego, surdo e mudo. Há, de qualquer modo, aqui um sinal de esperança que devemos deixar. E o sinal de esperança é, no fundo, um grande apelo ao Governo de Portugal. Só há uma forma de evitar mais mortes. E só há uma forma, por consequência também, de diminuir ou de mais rapidamente acudirmos à crise económica. É vacinarmos o mais rapidamente possível. E é também, como sempre dissemos, testar maciçamente os portugueses. É no conjunto destas duas ações que reside o segredo do sucesso. E no momento em que Portugal tem a presidência do Conselho Europeu, o apelo que nós fazemos é que o Governo utilize esta oportunidade para poder ajudar a acelerar a resolução destes problemas. Foi hoje dito pelo Sr. Vice-Almirante, pelo Coordenador da Task Force, que tem preparado toda a fase de logística, ou seja, a distribuição das vacinas, e tem também, em bom andamento, a fase de vacinação propriamente dita. O que não sabe é se as vacinas chegam a tempo. E será lamentável que, quando nós precisamos de vacinar os portugueses o mais rapidamente possível, e quando nós sabemos que havia objetivos que estavam definidos para essa vacinação, não os possamos atingir dentro dos prazos que estavam definidos. Um dos prazos era de que, no final de março, estivessem vacinados pelo menos 80% dos idosos com mais de 80 anos. E, possivelmente, isso não irá acontecer, o que é absolutamente lamentável. E é, portanto, nesta mensagem de algumas certezas que nós temos hoje, de que tínhamos razão, de que era preciso atuar mais rápido, de ser menos frouxo, de evitar uma política de ioió neste combate à pandemia, mas também uma mensagem de esperança, de que se soubermos fazer as coisas com prontidão, há a hipótese de salvar ainda muitas vidas. Com certeza que somos sensíveis ao argumento. O que nós dizemos é que o Governo deve aproveitar esta oportunidade, e tem até a obrigação, por ter a presidência do Conselho Europeu, de forçar o envio o mais rápido possível das vacinas, não só para Portugal, mas também para a Europa. Portugal deve estar, neste momento em que tem a presidência, bem articulado com os outros países, no sentido de termos o mais rapidamente possível as vacinas. Só é possível salvar vidas, se nós conseguirmos ter o mais rapidamente possível as vacinas, e se nós desacelerarmos, e para desacelerarmos, para tirarmos o pé do travão, nós precisamos de testar mais. E é fundamental que o Governo ouça os epidemiologistas, o que eles disseram hoje, e que coincide com aquilo que o PSD sempre disse, testar e isolar o mais possível. Como se viu, por não se ter agido a tempo, ou se ter sido frouxo, como foi este Governo, possivelmente este confinamento vai prolongar-se, dito pelo próprio Primeiro-Ministro, vai prolongar-se até ao fim de Março, o que tem efeitos graves na economia portuguesa. Exatamente, foi ouvida a boca do Primeiro-Ministro que o confinamento, tudo aponta para que este confinamento se mantenha até meados fim de Março. Se nos falam em meados fim de Março, e como os prazos que o Governo apresenta para tudo e mais alguma coisa nunca ser cumpridos, espero bem que o que vem aí, nada de bom nos espera destes prazos que são agora apresentados. O que é lamentável, em termos da saúde, são milhares de portugueses que morrerão neste tempo, e é lamentável também para a economia portuguesa que precisa de uma injeção rápida para se salvar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto